Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Simpatias do Bem. Antes de assistir este vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Bom, o milho tem um significado espiritual em diversas culturas, considerado um alimento sagrado e muito utilizado em rituais. Milho simboliza fertilidade, abundância, usado como oferenda aos ancestrais, sabe por quê? É um meio de estabelecer conexões espirituais com antepassados. No vídeo de hoje, compartilho com vocês um poderoso banho de descarrego, para limpar energias negativas, afastar influências indesejáveis e purificar corpo e espírito com a erva encontrada na espiga do milho, conhecida como cabelo de milho, também como barba de milho. Na Umbanda, esta é uma erva associada ao orixá ou xosse, além de simbolizar a abundância, o cabelo de milho ou barba de milho, utilizado como banhos, trará proteção, prosperidade na atração de riqueza e fartura. Para a preparação deste poderoso banho, precisaremos de mais ou menos 2 litros de água, seja mineral, filtrada ou até mesmo da bica. Vai precisar, pessoal, de um punhado da erva do cabelo de milho, que pode ser encontrado em lojas de produtos naturais. Uma observação importante, caso vocês queiram retirar esta erva da espiga do milho, coloque ao sol para secar e assim utilizá-la. Primeiro passo, pessoal, em uma panela que vocês tenham aí na sua casa ou canecão, leve a água para ferver, adicione o cabelo de milho ou a barba de milho. Depois de fervida, vocês desliguem o fogo, deixem mornar, coem este preparo e reservem. Para agilizar o processo, eu já preparei e ficou assim. Segundo passo, à noite, quando fores tomar o seu último banho do dia, leve este preparo, tome seu banho normal como de rotina. Depois do último enxágue, jogue este preparo do seu pescoço para baixo. À medida que vocês forem derramando em seu corpo, reze aí um Pai Nosso, um Ave Maria ou até mesmo uma outra reza que você se identifica e peça, pessoal, a Pai Oxóssi, Senhor das Matas, que lhe traga proteção, afaste todos os pensamentos negativos, invejas, todos os males e que traga a fartura, o autoconhecimento, a prosperidade e a atenção, seja ela do amor, no trabalho, no dinheiro e assim sucessivamente, façam todos os seus pedidos com muita fé. Feito isso, pessoal, seque-se naturalmente dando leves batidinhas com a toalha, vistam-se com roupas leves e descanse, aguarde e confie. No dia seguinte, vocês se sentirão leves, renovados espiritualmente e energeticamente. Porque, pessoal, vai agir como um relaxante, aliviando aí tensões, estresse, energias ruins e tensas. E assim, limpará seu corpo, trará paz de espírito, até indo também boas energias. A fartura, prosperidade, abrirá seus caminhos para o amor, dinheiro, fartura e oportunidades. Lembrando que esta é uma erva medicinal muito indicada para tratar problemas renais, cistite e inflamações na bexiga, tá ok? Então é isso, meus amores. Mais um ritual de banho compartilhado com vocês, para ajudar a afastar todas as demandas e até aí boas vibrações, trazendo a prosperidade, a proteção, a fartura e assim por diante. Como sempre digo aqui em nossos vídeos, que simpatias, rituais, orações e banhos só se concretiza quando eliminamos todos os nossos pensamentos negativos, dando lugar à positividade e à fé. É aí que o universo, junto com os nossos protetores, age a seu favor. Então, tenha fé, acredite e faça este poderoso banho. Agora, quero imensamente agradecer a cada um de vocês que vem nos ajudando. Deixando seu like, comentando, compartilhando este vídeo, ativando aí as notificações e, o mais importante, se inscrevendo no canal. Meu muito obrigado, gratidão, meus amores. Eu vou ficando por aqui, mas aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Beijos, axé, tchau, tchau.